Eu dou chance, tipo, se eu... Ah, isso é ótimo, galera. Porque ninguém morre de amor. É? Isso é a verdade máxima. É bem isso aí. A gente machuca, dói pra caralho. Mas assim, ninguém morre de amor, mas tem uma galera que morre de vergonha também. É, opa! É, dá isso também. Não, se juntar os constrangimentos, se juntar os constrangimentos, eu não saio daqui hoje. É, exato, né, Gabi? É, mas assim... Se a gente quer te ver, vai ser longo. Eu sempre falo com... Eu de amor, mas de vergonha... Não, já fiz cada coisa, cada vez que você se juntar, de passar foto, albinho de foto. A gente sabe. A gente sabe porque é um assunto recorrente. É, mas assim, acho legal falar sobre isso porque é difícil as pessoas... Pessoas solteiras falarem sobre relacionamento. Deixa eu parar pra pensar. É verdade. É difícil pessoas solteiras falarem sobre relações. Quando você tá num relacionamento, parece que você tem um... Né, tem o aval para falar sobre. Então é difícil.